Agora, Rapidinhas do Futebol! Rapidinhas do Futebol! Oferecimento! Só na Cresalto você compra seu Fiat Zero e ganha vantagens exclusivas, como cheque bônus de mil reais para batimento de franquia. Rapidinhas! No último sábado, a possibilidade de uma volta de Thiago Silva Fluminense foi reacendida após uma postagem enigmática da tia do experiente zagueiro que atualmente defende o Chelsea e a seleção brasileira. A mensagem atiçou a torcida do tricolor carioca, sugerindo uma possível parceria entre Thiago Silva e Nino na zaga. De acordo com informações do jornalista Afonso Pinheiro, as conversas para o retorno de Thiago Silva ao Fluminense estão avançadas e as chances de um acordo acontecer após a final da temporada europeia são grandes. A ideia do clube é apresentar um plano de carreira ao jogador com dois anos de contrato e um cargo dentro do clube após sua aposentadoria. Você ouviu Rapidinhas do Futebol. Rapidinhas do Futebol. Com Cleide São Bonfim. A Fiat tem os carros que você deseja e a Cresalto tem as facilidades que você quer. Só na Cresalto você compra seu Fiat Zero e ganha vantagens exclusivas, como cheque bônus de mil reais para batimento de franquia. Ganha serviços grátis, descontos exclusivos em peças e revisões. E mais, com o giro Fiat tem entrada facilitada e recompra garantida. Consulte condições, traga sua proposta e aproveite. Fiat é na Cresalto. Bonocoa e Lauro de Freitas. Rapidinhas.